Música Fui até a Lagoa selecionar peças para enfeitar a casa e dei uma passadinha na cor Galeria de Arte. Oi Marina! Oi! Sempre venho aqui conferir as novidades, as exposições, a cor Galeria de Arte, que sempre tem muita coisa bacana para ver. E agora, claro, eu tinha que registrar esse momento. Essa aqui é a exposição do Samuel Casal. Essa técnica é técnica de stencil, é isso? Isso! O nome é beleza interior e tem a ver com a questão física, não é espiritual, é isso, né? Foi muito legal, porque como o Samuel usa esse material, ele foi se dando conta que todo mundo é igual por dentro. Não adianta a gente ficar querendo ser diferente, se achando melhor ou mais, usando silicone, é todo mundo caveirinha no final das contas. Muito bacana! E tem uma outra novidade muito legal que eu fiquei sabendo aqui, conversando com a Marina. O projeto Andares, que vai acontecer, são quatro dias de imersão e foram selecionadas dez pessoas envolvidas em artes, tanto artes visuais, quanto dança, vídeo. E o resultado disso, desses quatro dias de imersão, vai ser um vídeo que a gente vai passar depois. E aqui, olha que bacana, esse objeto garimpado pela Marina. É feito por um artista carioca, um grafiteiro, é isso, Marina? Isso, o Roade. Então, como depois de usar as latas, a gente não tem como reciclá-las, ele inventou esse porta-retrato, porta-recado, ele pinta a lata e colocou esse grampinho. Super bacana! Uma ideia bem criativa e bacana pra ter em casa, moderna, atual. E aqui? É o Ante Toy Art, ele fez uma brincadeira, que Toy Art sempre é fofinho, bonitinho, então ele criou os mini-monstros. Ele e a mulher dele, a Raquel, então eles serigrafaram obras do Samuel, o Lutador, o Diabinho e o Morto-Vivo. O Toy Art tá super em alta agora, é uma brincadeira bacana, uma brincadeira de adulto. Aqui vai uma dica também, pra dar de presente, que é muito legal. É uma pequena obra de arte de uma artista argentina. Isso, a Raquel Pavese, ela faz esses objetos, todos são originais e únicos, e fica uma mini-obrinha de arte em caixinha, em bloquinho. Então fica aí a dica de presente. Ah, isso aqui vale a pena a gente falar também, acho bacana, que é da Cacá Freire. Isso. É a esposa do Alexandre Freire, que a gente já fez matéria, que é um artista plástico, né, e arquiteto de formação. Ela faz um trabalho super original. É um blindex tingido. Isso. Esse aqui a gente já conhece, no primeiro programa que eu fiz com a ideia do quadro Eu Vi, eu entrevistei a Bia Barros, que faz a pintura dessas taças e desses objetos. Além dos vários quadros, tem grafiteiro, aquele lá é o Dream, que a gente pode ver muito na rua. Isso, tem uma tradução grande. Essa é a obra do Alexandre, ó, Alexandre Freire, que fez a sacola do arquidolivro, que a gente editou, que é o Arquitetura de Santa Catarina. Vou mostrar a sacola aqui, assinada pelo Alexandre. Esse aqui é o Galvão. Que vai expor aqui em abril. Agora tá lançando uma HQ na Itália. Que é o Nestor Júnior. E esse aqui é o Vite, que expôs junto com o Carlos Dias. Essa obra bem colorida aí na ponta, que inclusive expôs em fevereiro no MASP, em São Paulo. Marina, e esse violão? Ah, esse é da exposição Dilúvio, ele é do Vite, que a Dilúvio, ela falava sobre a água, então aqui ele fez uma alusão aos luais. A Galeria Cor fica aqui na Lagoa, na Avenida das Rendeiras, e sempre traz novidades. Vale a pena dar uma passadinha por aqui. Obrigada, Marina, pelas novidades, pelas dicas. Fica o registro da tua galeria, que tá contribuindo para as artes plásticas em Santa Catarina, Florianópolis. Ficam essas dicas pra nossa casa. Tchau! Ficam essas dicas pra nossa casa. Deixar o medo fora, só coisa boa. Deixar a tristeza, porque eu acho que a vida tem que ser mais alegria. É, elegância é saber enxergar o outro. Insegurança, medo, deselegância, angústia. Esses foram alguns dos sentimentos expostos pelas mulheres que participaram da homenagem que a Neumann, loja de imobiliário planejado, fez para comemorar o dia internacional delas. A noite era só pra elas. Teve sorteio de prêmios, esquete teatral, varal literário com os densos textos sobre o universo feminino escritos por Clarice Lispector. E ainda uma reflexão oportuna sobre qual sentimento elas não queriam levar pra casa. Um dos ambientes da loja foi preparado para receber Clarice. Peças antigas faziam referência à época da escritora. Os textos escolhidos falavam a mulher real. Vários selecionados de suas colunas no jornal a partir da década de 40. Outros eram trechos de seus livros. Ideia da dinâmica e antenada jornalista Luciana Moraes, com total apoio da anfitriã Lourdes Stein. Eu acho que um evento de confraternização com conteúdo literário, com teatro, ele é bem mais interessante e sensível. Isso que a gente busca de unir negócios e a criatividade dos profissionais da área, que trouxeram uma noite tão bacana pra gente nesse evento, com profissionais, com as arquitetas, com as mulheres, que são uma força do nosso país também, né? É essa a ideia. Por que Clarice teria vários motivos pra falar sobre isso? Primeiro porque é uma mulher extraordinária com a sua visão, com o seu domínio de escrita, com o seu perfil muito à frente do seu tempo. E era uma mulher que realmente ela sugeria pra gente, nós mulheres, pra nos despirmos de coisas que não pertencem a nós, de coisas que vêm com genética, com imposições de mundo moderno, mas que são coisas que a gente tem que começar a pensar e a se despir, a ver realmente o que é importante e o que não é. Nós também viemos participar desta homenagem, inspiradas pela Clarice Lispector. E resolvemos fazer a seguinte pergunta, essas mulheres sempre estão cheias de desafios, o que hoje elas não querem levar pra casa e vão deixar aqui registrado neste quadro. Por que medo? Por que tu queres deixar o medo aqui hoje? Porque eu acho que o medo impede a gente, às vezes, de fazer certas coisas, trava um pouco a vida da gente. Então o medo fica fora. Angústia. Quero ir bem levinha, solta, pra casa. Sansar é uma palavra em sânscrito e significa impressões. É aquilo que fica. O que eu posso deixar aqui hoje é isso. Acho que a gente deve pensar em fazer os outros felizes. Eu acho que uma pessoa infeliz não consegue fazer ninguém feliz. A insegurança, na verdade, está aqui de fora. De você não levar pra dentro de casa aquela falta de segurança com a questão violência. Onde deixar teu filho, se ele está bem, se ele não está, enquanto você está trabalhando. Então, isso aí eu não quero levar pra casa. Eu quero que na minha casa seja tudo muito seguro. Não precisa ter inveja de outras pessoas. Acho que tem que ir atrás do teu sonho e conseguir ir muito mais indo atrás desse objetivo. As mulheres, ainda lamentavelmente, recebem menos do que a mão de obra masculina. E essa, eu acho que é uma grande deselegância, que eu não quero levar pra casa, pro meu dia futuro, pra vida. E a tristeza tem que ser deixada de lado. Sempre, né? Sempre. E aqui no evento da Norma, uma homenagem ao Dia das Mulheres, com o tema da Clarice Lispector, eu me despeço de vocês. Até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.